Música Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para conversar com Martinho Santos e com Amaro Pérez, promotores da primeira Expo Querencia Nº 1 e também do Fandango na Querencia. Martinho, como é que vai ser esse evento que acontece nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro? De acordo com a programação, de acordo com o que foi aprovado, nós queremos fazer o diferencial em TAPES. Desta forma, trazendo para cultuar as nossas tradições, fazer com que TAPES realmente possa ter esse presente para o qual nós estamos aptos a fazer. Amaro, qual é o objetivo principal do evento? Em primeiro lugar, nós queremos trazer de volta para TAPES as famílias oriundas daqui e que moram em outros rincões. Então, por isso a querencia é nº 1, para que as pessoas venham para TAPES, retornem para a sua querencia. Isso é uma das coisas. Outra, a parte cultural, trazer realmente no verão um atrativo especial para os veranistas, para os turistas e aquelas pessoas que venham para cá sabendo que esta festa vai acontecer em TAPES. Culturalmente, expositores e todos os atrativos que a gente programou para esta festa, para que seja realmente uma coisa boa, para que as pessoas lembrem desta data, que este evento vai ficar no calendário das coisas culturais no verão de TAPES. Martinho, o evento acontece no Campo em Recanto da Lagoa. Você escolheram esse lugar por um motivo especial? Esse evento acontece no Campo em Recanto da Lagoa, porque ele é junto com a Lagoa, uma mata fantástica que tem lá e até por questão de conhecimento que as pessoas estão acostumadas com o Campo em Recanto da Lagoa, que é o antigo Campo Municipal. E ali estão agregados demais campings para facilitar o acesso. Acreditamos e defendemos essa tese de que todos os eventos devam acontecer mais próximo da Lagoa, porque assim teremos oportunidade de receber os visitantes, o comércio e etc com os eventos. Amaro, quais são as atrações artísticas desse evento? Pois é. Então, na sexta-feira, na primeira noite, a gente vai haver abertura, solenidade, autoridades, aquela coisa toda que é bonito, expondo todo o projeto, aquela coisa toda. E o show de abertura nós priorizamos TAPES. Com quem? Com o nosso artista Marcos Vigolo, um grande cantor, um grande cara, uma grande pessoa, que vai fazer o show de abertura da querência número um com alguém da querência, com alguém daqui de TAPES. Entendeu? Então, o show de abertura será com o Marcos Vigolo, ele vai fazer um show bailanta, não é? No sábado, após a abertura de expositores, praças de alimentação e outras coisas mais, à tarde vai haver o baile da terceira idade, que vai ser animado por uma dupla de Porto Alegre, Zezinho e Luciano Macedo, que são dois grandes artistas, um gaiteiro e um violonista, que atuam nesta área, são especialistas nisso e animam barbaridade à melhor idade, como se diz. Logo após outras atrações, envenenadas artísticas e etc e tal, e na finaleira do sábado, o show baile com o grupo Cordiona, o grupo do Porca Véia, o qual eu faço parte e que nós vamos trazer, sem dúvida nenhuma, hoje o maior nome da nossa música, que é o Porca Véia, o grupo Cordiona. O grupo Cordiona vai estar aqui animando até o sol clarear, se for necessário, que as pessoas se divirtam. No domingo, após a abertura, vai haver uma procissão com os motociclistas, em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, né, e à tarde, no finalzinho da tarde, uma mateada com o gaiteiro Gabriel, também de tapes, e os seus amigos que vão encerrar as festividades, e no finalzinho da tarde, uma bailanta com o grupo de bota e bombacha, aqui de cristal, também valorizando as coisas da nossa terra próxima aqui, certo? Isso entre atrações de brinquedos, que vai haver lá no parque, a praça de alimentação completa, bebidas e outras coisas mais. E o Martim vai falar daqui a pouco sobre uma outra atividade que vai haver aqui na praça, né, Martim? Pois é, justamente sobre o que eu queria saber, duas coisas. Qual é o público estimado para esse evento e também essa novidade aí? A novidade que tem, que é inédito no nosso país, é o ecocinema. Esse ecocinema, ele funciona com energia sustentável, é uma produtora, nossa parceira, que estará apresentando esse, ao povo de Tapes com o ecocinema. No dia 2, que é feriado, nós estaremos abrindo o ecocinema na Praça Central, para Ié de Graça, né, e justamente para que o povo de Tapes possa tomar conhecimento desse projeto. É um projeto internacional e ele vem através da Fato Comunicações de Porto Alegre. O público estimado para dentro do projeto que nós estamos defendendo é de 12 a 15 mil pessoas, é o povo circulante, né? E que bom que nós pudéssemos ter 50% desse público estimado. Isso é uma estimativa porque o que se entende dentro dos projetos culturais? São a movimentação de um público-alvo, no caso da cultura regionalista, né, dentro da cidade. Então não quer dizer que essas 12 mil, 15 mil pessoas têm que estar dentro do evento. Mas o que o evento vai movimentar nesses dias, 3, 4 e 5 de fevereiro. Uma coisa interessante, Kevin, e isso é só para complementar. O ecocinema vai passar filmes e documentários a respeito do meio ambiente. É para isso que se propõe. Para defender coisas da região de Tapes, principalmente a morte de Figueiras, né, outros tantos dejetos da Lagoa e outras coisas que a gente sabe que acontecem e que esta fundação está tentando promover e noticiar. Martinho, esse evento é uma novidade, inclusive no Estado, né? Quando nós defendemos ele, o projeto foi aprovado em setembro de 2016. Infelizmente, nós passamos por um período eleitoral e aí complica de acordo com a nossa legislação. Ele é o único do gênero. Nós salientamos que ele é o único do gênero e ele passa a ser itinerante. O primeiro, escolhemos Tapes, poderiam ter escolhido outro município, mas sou filho de Tapes, o Amaro havia nos convidado para que nós fizéssemos o... que seria o único fandango da querência e eu entrei com a proposta de fazermos a Expo Querência. Então, vem para fazer mais. Aí depois nós já temos proposta de levar para Santa Maria, trazer para São Lourenço do Sul e outros municípios que querem comprar esse evento para levar até as suas cidades de origem. Participe desse evento. Uma última coisa que eu queria saber é a entrada no parque. Como é que vai ser? Nós temos que cobrar ingresso porque tem verbas especiais nisso aí. Na sexta-feira, na abertura, ficou decidido em reunião, que vai ser um valor bem mais popular, por volta de R$ 8,00 para todas essas atrações. No sábado, o bairro da Terceira Idade vai ser R$ 10,00 para participar do bairro da Terceira Idade e no baile, no fandango, vai ser o custo de R$ 20,00 para o homem e R$ 15,00 para a mulher. Ingressos todos a preço popular, né? Todos a preço popular, né? E também vamos ter estacionamento. No domingo vai ser a preço popular R$ 8,00 durante o domingo, durante a bailante lá no camping Recanto da Lagoa. Então fizemos aqui, queremos reforçar, né, Amaro, esse convite para que não somente a população de TAPES ali tenha TAPES resgatando as suas raízes. Eu acredito que o estado do Rio Grande do Sul é um estado muito respeitado para o resto do país porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma história muito bonita. Então nós estamos revivendo as nossas tradições, o propósito nosso é fazer com que a nossa cultura ela seja reavivada, porque para que os nossos netos e outros que estão por vir por aí, de familiares, possam ver o verdadeiro fogo de chão, do churrasco feito em valas, né? Muitas atrações através de oficinas que nós vamos ter apresentações durante os dias desses eventos. O evento vai contar também com a exposição de alguns estandes, é isso? Com certeza, nós disponibilizamos 28 espaços e queremos aqui dessa feita, né, também agradecer a Emater, que é o nosso carro-chefe, que está nos apoiando. Nós estamos hoje, está sobrando tão somente de 4 ou 5 espaços para completar as exposições. Teremos artesanato, teremos serviço, teremos indústrias também que estão trazendo e um detalhe muito importante, muitos vindo de outros municípios, muitos vindo de outros municípios para nos dar apoio a esse evento. Bom, participe desse evento nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, lá no Camping Recanto da Lagoa, aqui em Tapes, primeira expo querência número 1 e também o primeiro fandango na querência. Não percam! Tchau! 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 Tchau!